E aí, é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre, em outras palavras, a região Nordeste. Vocês vão já entender do que eu tô falando. Antes de colocar coisa, eu preciso falar um pouquinho sobre estereótipos, né? A gente sempre tem um estereótipo que é o quê? Região Nordeste, a seca, aquele povo sofrendo, os cactos no meio do nada, região Norte, aquela floresta gigante, não sei o quê, não sei o quê mais lá, e Sudeste, aqueles prédios sem fim, Centro-Oeste também umas naturezas, umas cachoeiras, uns negócios, e o Sul é uma coisa meio montanhas frias, não sei o quê. Isso é um resumo, né, do estereótipo que a gente já conhece e que a gente, com outras regiões, costumamos ter. Só que eu queria dizer que isso é uma coisa que dá um pouquinho errado, aí eu vou explicar o porquê. Eu, como boa nordestina, né, pra quem não sabe, eu moro em Natal, fica lá em cima, ali, quase na curvinha ali do país. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que Nordeste não é Norte. Pra mim, parece uma coisa bem óbvia, mas assim, são regiões diferentes, como essa daí, o nome mesmo, assim, o conceito é diferente. E na própria Rosa dos Ventos, você tem o Norte e você tem o Nordeste e você tem o Noroeste. Todas são pra cima, porque o povo fala, não, é do Nordeste, ah, é do Norte, é lá pra cima. São três coisas que vão pra cima e a gente tá no Nordeste. E aí, o segundo ponto é que aqui no Nordeste a gente tem nove estados, ou seja, pelo menos a gente vai ter, no mínimo, nove sotaques. Porque o povo fala, ah, um sotaque bonitinho, muito fofinho, Nordeste, coisa fofa. Então, deixa eu falar uma coisa pra quem ainda não percebeu. Esse sotaque do T, uma coisa que não chia, a TIA, não é o Nordeste que fala assim, certo? São alguns estados e tem estado, inclusive aqui, que chia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, são sotaques diferentes, são costumes diferentes, são culturas diferentes, são termos diferentes. É quase como se fosse um país dentro do próprio país. E toda essa coisa, né, que muitas vezes a gente vê na mídia do nordestino, aquela coisa carregada, aquele sotaque. A gente vê aqui, óbvio, mas não é, a gente não consegue generalizar isso pra região Nordeste inteira. Inclusive, tem um livro que se chama Invenção do Nordeste, que vai falar justamente sobre isso. Como é essa ideia, esse imaginário que tá muito presente na mente de todo mundo. Na verdade, é uma coisa inventada, coisa dos tipos. Não tenho muito conhecimento sobre o livro, porque eu ainda não li, mas ele com certeza tá aí nas minhas metas pelos próximos meses. E aí é que eu vou entrar exatamente no livro que eu vim comentar aqui com vocês. Justamente porque todas essas questões me aconteceram enquanto eu estava lendo esse livro, que é O Alto da Maga Josefa, que é um livro de Paula Siviero. O que que aconteceu? Muitas pessoas estavam falando sobre ele no Twitter. E aí, eu comecei a ler o livro, ele tava baratinho na Amazon, e eu fiz, ah, as pessoas estavam comentando e tal. Comecei a ler sem saber sobre o que era. Aí, de repente, comecei a ler o livro, o livro se passa no Nordeste. Aí eu, eita, achei diferente, né? Achei ousado. Não conheço muitas histórias que passam no Nordeste. Aí, segundo ponto, era uma fantasia. Quem me conhece minimamente sabe que eu não sou das mais chegadas em fantasia. Então, eu fui com um pezinho atrás ali, né? Antes de começar a leitura, eu fui pesquisar pra saber se a autora era nordestina. Para minha surpresa, ela não é nordestina. Então, eu fiquei com outro pé atrás, porque eu fiz, ah, tem que ver se ela não vai cair naquele estereótipo do nordestino, né? Porque é uma pessoa, meio que, digamos, de fora, que tá falando sobre o Nordeste e tal. Então, eu fui meio que com um pé atrás, mas ali com a cabecinha bem aberta, como sempre, né? Vamos ver o que que ela tem pra me apresentar. Ah, vale ressaltar que eu não estou falando que aquele nordestino matuto, do sotaque bem encarregado, da seca... Não tô falando que ele não existe. Ele existe, mas seca existe, acredito eu, que em todas as regiões do Brasil e é isto, né? Só vamos deixar claro isso aqui. Aqui a gente vai conhecer a história de Toninho, que é um caçador de criaturas fantásticas, digamos assim, que é do interior do Nordeste. E aí, resumindo muito a história, ele vai ser parceiro de uma maga, que se a gente for parar pra pensar no sentido natural das coisas, eles eram pra ser inimigos. Só que aí eles resolvem que eles vão ser parceiros e eles vão atrás dessas criaturas juntos. Todo mundo julga eles, todo mundo julga eles, mas eles estão de boas caçando essas criaturas e são lá das aventuras. Cada capítulo é iniciado por um trecho de uma música, que tem a ver ali com a temática do Nordeste e tal, e vai contar uma história específica em alguma cidade, que é justamente uma nova aventura deles, contra uma criatura X dessa cidade. Primeiro que a narrativa, ela é super leve, assim, super fluida, você lê um livro rapidinho, é um livro curto também. Os diálogos são hilários e, meu Deus do céu, eu morria de rir com esse livro, sério, não tenho condições. Eu não consegui me ver muito nos diálogos, porque realmente ele traz aquela coisa do interior, um sotaque, uns termos mais rebuscados, uma coisa que em alguns momentos eu não entendia. Eu entendia mais pelo contexto, não são coisas que eu costumo falar tanto, mas tem outras muitas que eu falo muito. Eu fiquei super curiosa pra saber como seriam outras pessoas de outras regiões lendo esse livro, como é que é essa coisa do entendimento dos termos, porque tem muitas coisas muito específicas. Mas é um livro muito divertido, que no final da leitura, o que eu pude perceber é que Paola teve, me pareceu, né? Que ela fez uma pesquisa, que ela não caiu tanto nessa história do estereótipo nordestino, que tem uma coisa que parece ter um conhecimento maior por trás. No final das contas, eu acabei indo atrás de Paola pra saber, né, como é que tinha sido esse processo de criação, como é que ela tinha tido esse interesse não sendo uma pessoa nordestina pra escrever sobre o nordeste. E aí ela comentou comigo que, na verdade, surgiu de uma conversa informal, justamente tentando trazer essa ideia da fantasia pra uma coisa mais regional. Porque como a gente tá muito influenciado por essa coisa da leitura do best-seller, da fantasia estrangeira, sempre são personagens tipo John. E assim, John não tem aqui no Brasil, né? Assim, às vezes até tem, mas já por influência dessa coisa externa. Como eu já falei, o nome do protagonista é Toninho. E aí tem a maga Josefa, então ela falou que a partir desses nomes, ela falou que não tem como a história não se passar no nordeste. E ela tem algumas lembranças que ela comentou comigo e tal. Como eu falei, como eu imaginei, existiu toda uma pesquisa, né, de anos. Ela começou a escrever mais ou menos em 2014 e o livro saiu agora, por exemplo. Tem toda uma pesquisa que ela vem fazendo. Ela disse que já sabia mais ou menos sobre quais criaturas ela ia falar. Então, cada capítulo ela meio que separou. E ela começou uma pesquisa pra saber as cidades que poderiam ter lendas ou então algum folclore que já levasse as criaturas. Então, pelo que ela falou, pareceu um trabalho muito bacana e de muito cuidado. Ela não tá falando pura e simplesmente de uma cidade inventada. Não, as cidades são verdadeiras. E as histórias algumas são verdadeiras, no sentido de que elas já existem no boca a boca ali do povo. Mas que ela também pôde criar em cima disso. Além disso, ela comentou que usou muito Street View pra meio que passear pelas cidades. Viu muitos vídeos das pessoas falando pra ver, né, tipo, o sotaque, os termos usados. Ouvi muita música, que justamente ela traz isso no livro, então eu achei muito bacana. E principalmente pensando também nessa parte mais das letras das músicas, que é uma coisa que também influencia na história. Bom, todo esse processo eu acho que só reforça essa ideia da diversidade. A gente tem um país muito diverso, a gente tem uma região ou regiões, cada uma, né, dentro da sua diversidade. E aí cada um tem suas maravilhosidades, tem seus defeitos. E a ideia aqui é justamente um pedido, né, que a gente fuja um pouco mais dos estereótipos, que a gente tente conhecer as coisas um pouco mais a fundo. Que a gente não pare ali, não fique só nordestino, que fala, oh gente, não sei o que, coisas desse tipo. Porque, como eu falei, ele existe também, mas ele não é só isso. E eu acho que o bacana, né, a riqueza tá justamente na gente conhecer essas pessoas com as suas histórias, suas vivências. Conhecer e respeitar toda essa diversidade maravilhosa que existe nesse Brasilzão maravilhoso. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês conheçam essa obra de Paola Saviero. É, foi um livro muito divertido de ler, de verdade, assim, muitas greadas eu dava enquanto eu lia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser comprar, ele sempre tá super garantido na Amazon, ele só tem ebook. Mas dá pra ler, né, pelo computador, pelo celular, pelo Kindle, por onde vocês quiserem. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever se não for inscrito, comentar se você já leu, inclusive, se você tem vontade de ler. Eu, particularmente, gostei muito. Se você já leu e gostou, você já comenta aqui e a gente já vai trocando ideia, vai falando sobre ele e todo mundo sabe o que todo mundo achou. Não fez sentido nenhum essa frase, mas é isto. Siga a gente em todos os redes sociais que estão aparecendo aqui e é isso, valeu! E aí, é isso, pessoal! Aqui é a Carol do Elefanto Literário e eu já vim falar um pouquinho sobre... Eu não sei nem dizer, mas em outras... Como é que eu defino isso? Não sei. É muito bom, sói. É assim. É muito bom. E aí... E aí...